Verdade, é uma coisa triste, né? Porque o que aconteceu aqui é vandalismo, pegar as documentações dos atletas que estão disputando a competição, que vai disputar a competição sobre 21, rasgar as documentações dos atletas, é uma questão da união, é uma equipe que é a única aqui de Rondonópolis que está em atividade e fazer um vandalismo desse aqui. É, pelo que eu não sou perito na coisa, mas veio atrás de documentação, alguma coisa assim, porque rasgaram a documentação, buscaram todas as coisas, então creio que seja um vandalismo mesmo. É, a direção do clube deve pedir à polícia providências enérgicas pra apurar o que aconteceu aqui, identificar quem fez isso aqui. Com certeza, foi roubado seis bolas, a gente tinha acabado de comprar nove bolas de futebol, todas novas, né? Então, a pessoa veio aqui roubar a internet, pode ver que está em cima do telhado a camisa do União, juntamente com o aparelho de internet daqui, enfim. As coisas de maiores valores não levaram, mas fizeram um maior vandalismo aqui. Edinho, a gente observa da seguinte forma, o ataque aqui ao CT do União é um ataque contra o cidadão rondonopolitano, o torcedor do futebol, as pessoas que participaram da história desse clube, jogando bola, sendo diretores, presidentes. Com certeza, a União é uma história de Mato Grosso, né? Quando a gente fala de time grande de Mato Grosso, a União se faz parte dela. E pra nós aqui, não atingiu só a diretoria da União, só a pessoal que está todo o dia a dia aqui, enfim, a torcida, a comunidade de Rondonópolis. Torcedores da União já chegam aqui logo no amanhecer do dia, ao tomarem conhecimento desta situação que acabou ocorrendo aqui. Como que é o nome do senhor? Jurandir. Jurandir, inclusive você é um dos torcedores conhecidos, não é? Torcida organizada da União. Como que é chegar aqui, Jurandir, e encontrar isso? É, de cortar o coração, nós que somos torcedores apaixonados da União, a gente fica revoltado com esses malandros, né? Vândalo que está na cidade. O único representante de Rondonópolis que está aí, a todo mundo tentando ajudar pra ver se tem um time de Rondonópolis representando Rondonópolis. Vem um malandro desse aí, faz isso aí. Olha, não tem palavra pra falar o que pode acontecer com um cara desse. Pra mim, é o amor de Rondonópolis, né? A gente fica encristecido, né? Porque são muitos anos que está tentando levantar o time, tem a escolinha que tem vários alunos aqui, a gente tenta fazer o melhor possível, o pessoal entra, faz aquela bagunça, leva os uniformes. O prejuízo não é tanto nem pra gente como sentimental, né? E pra nossa escolinha. É a tristeza que não dá nem pra falar. Até as carteirinhas dos estudantes ali, dos meninos matriculados na escolinha, estão todas jogadas, né? As carteirinhas dos jogadores. Sim, as carteirinhas dos jogadores, das crianças, entrar, jogar as carteirinhas, destruir os nossos arquivos, nossas pastas, a gente tem que ver também como que vai fazer pra poder fazer o levantamento de tudo que foi perdido. Nayane, como que é ver isso que fizeram aqui no CT do União? É uma tristeza, lamentável, porque o nosso time, pessoas têm muita inveja e a gente somos uns torcedores fiéis, passamos por maus bocados, mas sempre estamos ali com o nosso torcedor, torcendo por ele. E as crianças também, porque chega aqui e vê esses vandalismos e a escolinha é muito importante. É triste, nós como torcedor só temos a lamentar. Você acha que foi a ação de ladrão ou foi a ação de alguém que veio aqui só pra vandalizar, não é? Fazer esse ato aí? Eu não posso nem dizer que é vandalismo, isso aqui é coisa mandada mesmo. Porque até mijar dentro do troféu os caras mijou, tentou pôr fogo, isso aqui é coisa mandada, não é vandalismo não.